Bem-vindo, Izakaya. O que acha de beber toda bebida que você aguentar? Espera, você é menor de idade? Ah, não. Oh, nesse caso, vem passar uma hora ou duas. Como você foi pego assim? Vamos, ignore ele. Ah, eu acho que isso é normal em qualquer cidade, não é? Ei, se quer ver brincar, toque o quanto quiser, sem taxas adicionais. Nós temos as garotas mais fofas da cidade. Hum, eu não tô interessado. Eu... Não que eu não esteja, né? Mas nosso personagem não está... Digo, eu não estou. Enfim, o que mais por aqui? Ei, tem um minuto. Vocês são estudantes, não deveriam estar aqui fora tão tarde. Fuck, eu sou da faculdade. É, como pode ver, nós são os adultos. Você é amigo dele? Espera um segundo. Eu já vi o padrão dessa calça em algum lugar. Talvez o noticiário... Ah, sim! Foi sobre aquele professor que estava sediando os alunos. Isso é um uniforme escolar. Ah, merda! Vocês, crianças, são estudantes. Venham comigo. Ei, espere! Droga! Foi isso que eu disse sobre os uniformes, não é uma ideia. Vamos fugir! Oh, a gente correu mesmo de um policial. Enquanto até chegarmos lá. Ei, não foi nossa culpa que fomos reconhecidos. Nossa escola está ficando bem famosa. Ah, é, talvez... Ou, sem chances. Ah, com licença. Você... Para o loiro, eu sinto um problema com mulheres iminentes. Ou, talvez seja outra coisa. De qualquer forma, um desastre horrível irá acontecer com você. Por favor, deixe-me examinar o seu futuro mais a fundo. Quê? Eu? Sim. Eu sugiro que me deixe dizer o seu destino. O que eu te servo vai de fato acontecer. Oh, cara. Mas dessa merda... Foi mal, mas estamos apressados. Eu não acredito nessas coisas de qualquer jeito. Sim. Entendo. Sinto muito. Mas, se eu mudar de ideia, eu estarei aqui esperando vocês nesse lugar à noite. Que o seu destino seja abençoado. Ok. Ela é a... Ah, shit. Por favor, tome cuidado. Eu gostaria de dizer o seu futuro. Então, eu estarei aqui nesse lugar à noite. Ela estará por aqui. Tá legal. Eu não vou contar quem ela é, mas... Ah... Ela é importante. Uh. Ah... Será que não é uma ideia de entrarmos aqui? Ah, fuck, Rude. Sério que você não vai me deixar entrar? Ah... Tá legal. Ah... Provavelmente... Não. Eu com certeza estou perdido. Então... Eu vou poupar vocês e eu já volto. Ah... Bom... Eu sabia que eu ia me perder. Mas vocês não vão ficar muito bravos comigo se eu disser que... Mas a gente estava passando por ele o tempo inteiro. Ele está aqui. O barro crossbar. Eu entendi que seria crossroads e não crossbar. E... Uou, cara. Nós não somos velhos o suficiente para entrar aí. Cerveja, whisky, vinho. Parece que a noite é a hora do bar. Entrar com o nosso uniforme não é uma má ideia. Nós fomos pegos da última vez. Ah... Aperta espera do lado de fora. Eu estou sem o uniforme. Eu vim até Xíndico e você não me deixou entrar. Legal. Eu vou matar um tempo por aí. Aperte me aviso quando estiver acabado. Ah... Não é para você. Ok. Bem-vindo, bem-vindo. Qual a sua idade, garoto? Tá mal, Lala. Ele está comigo. Oh... Você conseguiu um jovem dessa vez. Aperta não deixa o menor tomar álcool. Ok. Meu Deus, esse está realmente no bar. A Lala vai me deixar sentar lá no fundo. Vai lá atrás. Eu ia te pagar uma água. Ah... É, obrigado. Era isso que eu queria. Uma água. Ah, ela se enxerga de búhos. Que surpresa. Eu pensava que você estava brincando, mas... Aqui você está. Eu respeito essa humildade, então eu vou ouvir o que você tem que dizer. Bem, o que você quer saber? Oh... 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 Você é um chuchinho, certo? Eu me lembro de você vestir o seu uniforme a última vez que nos encontramos. Eu pensei que talvez você possui algum conhecimento de conhecimento do Phantom Thieves por causa disso. O primeiro incidente foi o de Kamoshita, sabe? Idealmente, eu gostaria de receber uma informação exclusiva de um aluno que sofreu o abuso de Kamoshita. Eu gostaria de uma introdução se você conhece alguém que adiciona a lei. Depois de tudo, parece que lidar com esse assunto em abuso seria um inconveniente para nós ambos. Um aluno que sofreu do abuso. Oh, e o cara do Mishima? Ele sempre parece estar no lado dos Phantom Thieves. É um negócio, então! Me enviarei um contato de sua amiga mais tarde. Você deveria ser orgulhosa. Minha espera rápida é a única razão que estamos chegando tão longe. Agora que eu penso sobre isso, Esses descanso mentais e os Phantom Thieves ambos parecem super natural. Poderiam eles serão relacionados? Ou estou só esperando uma coincidência? Oh, desculpa. Eu tenho uma tendência de conversar com o mesmo. Então... Você não pode exatamente considerar isso um pagamento em frente, mas... Eu acho que ele é provavelmente o cara que você está procurando. Sim! Sim! Você deveria ver ele mais longe se você está procurando. Mas... Eu não sou responsável pelo que acontece no próximo. Lola-chan, posso pegar uma refeição para esse filho? Precisamos fazer um pôr com o nosso novo conhecimento. Sim! Será um problema se você ficar por muito tempo. Você deveria sair logo depois que você terminar sua água. Sim! Sim! Ok! Conseguimos! Finalmente! Informações no nosso alvo! Vamos nos encontrar com o Ryuji! E aí, como foi? Ryuji, nós conseguimos! Finalmente! É sério? Incrível! Enfim, vamos nos encontrar o mais possível. Eu estou na frente do cinema. Ahn... É numa área aberta. No seu caminho do barro você veio para cá. Então, só temos que voltar pelo caminho que viemos, hã? Beleza, vamos lá. Ahn... É... Parece fácil falando. O caminho que viemos foi... Por aqui. Né? É, tem aquele cara ali. E... Ali está o Ryuji. Ryuji, eu consegui! Hey! Eu estou cansado de esperar. Você conseguiu algum podre do nosso alvo. Por real? Junior, Karishiro... Não tão alto! Junior, Karishiro... E enter! Ok! Conseguimos! Ok! Só precisamos de informação da distorção. Quando conseguimos isso, é hora do Palace. Vamos sentar amanhã. Será melhor se conseguimos todo mundo junto. Beleza, vou falar para todo mundo que contra a Shibuya. Cara, isso foi loucura! Você pegou de jeito! Eu estou muito animado! Uh! Pegou de jeito, você disse. Eu também estou animado. Ah, quê? Mas que fofinho! Tão musculoso! Eu vou te dar um 85 de 100. Ah! Quem é você? Uaah! Eu sou um troll perverso de Shinjuku! Eu vou te comer inteiro! Hey! Ah! Espera! Me deixa aí! Cara, me ajuda! Você está me ouvindo, não é? Ah! Ah! Mostre para ele o seu homem interior, Ryud! Ah! Ah! Você vai apenas me deixar assim! Qual é? Seu melhor amigo está em perigo aqui! Ah! Tão energético! Eu vou lhe dar tudo o que você desejar! A noite é uma criança e você também! Vamos festejar! Ah! 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 Vivo! Quer ir para trás? Ei! Não tem mais nada para fazermos aqui, certo? Vamos voltar para casa! Cara! Ryud! Eu não sei se ele vai voltar bem! Eu espero que ele não guarde rancor disso! Conseguiu alguma pista? Melhor que uma pista! Nós conseguimos um nome! Você conseguiu! Bem! Então vamos nos encontrar no esconderijo amanhã! É entendido! O Ryud parece estar um pouco ausente dessa conversa! Deveríamos entrar em contato com ele separadamente! Tenho certeza que ele vai perceber isso quando checar o celular! Nós estamos praticamente no palace do Kaneshiro! Isso foi surpreendentemente fácil! É! Eu não sei se você deveria ficar tão contente com isso mona! Mas é! Foi fácil! Bom! Agora temos o nome! Só precisamos da distorção! Shinjuku foi bem louco! E com distorção eu digo o lugar onde ele acredita que seja outro lugar! Enfim temos uma mensagem do Mishima! Ei! Uma garota veio mandar uma mensagem dizendo que você falou de mim para ela! Ela disse que está interessada em mim! Do que se trata? Que tipo de garota é Oya? Ela é fofa ou bonita? Eu acho que você vai descobrir isso sozinho Mishima! Não me provoque! Eu não vou conseguir dormir a noite com isso! Oya! Ela disse que queria conversar comigo! Quão longe pode uma garota ir? Isso é realmente o que eu estou pensando! Seria isso? Ah! Sim! Bom para você! É exatamente o que você está pensando Mishima! Parece que minha hora no mundo das garotas finalmente chegou! Isso é tudo graças a você! Eu sinto que começar com fansite realmente me mudou! Enfim! Eu dou conta disso! Você me apresentou então! Eu vou ter certeza de não te envergonhar! E pode apostar que eu vou falar se acabarmos saindo juntos! Ah! Eu confio! Você é Mishima! Você consegue! A Oya é toda sua! Eu sei! A pronúncia seria Oya mesmo? Em japonês... O fonema seria igual! O H não teria som... Talvez... Oya! Oya! Não teria som... Não teria som... Enfim! Vamos dormir! Ah não! Espera! Eu... Eu acho que seria inteligente se eu salvar! Eu fiz muito progresso! Então... Ah! Não! Não! Não aqui! É! Eu tenho muitos saves! É verdade por precaução! Eu não quero perder progresso da série! Então... É! Eu acho que eu vejo vocês amanhã! Eu... 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 Há uma banca. Nunca pensava que seria o todo distrito. Olhe por nós. A distorção está afetando o todo Shibuya. O que você quer dizer? Oh, é certo. Mesmo quando estávamos no castelo e no museu, a cidade de fora parece normal. Ele vê todo mundo em Shibuya como seu patrão. Sem surpresa para uma mafia, boss. É melhor que nos concentramos em encontrar o local de Kanashiro, e roubamos o seu trésor o rápido possível. Sim, sua escuridão tem que estar em algum lugar aqui. Vamos procurar. Ok, vamos. De qualquer forma, temos que procurar por um bom. Deve ter algum bem grande por aqui. Tá legal. Uau, mas o que é isso? A cidade inteira está assim? Olha para essa pessoa tremendo. Você acha que ela é uma vítima? Devemos falar com ela. Ok, vamos falar com uma caixa de registrador. Esses caras ao menos tem uma boca. Com licença, nós podemos... Oh, por favor, me perdoe. Cadê o Kanashiro? Onde ele está? Eu não tenho mais... Por favor, eu estou dizendo. Eu não tenho mais nenhum. E aí? Vamos lá, cara. Não. Não. Eu não acho que tenha pessoas por aqui para ser sincero. Todos eles parecem ter sido vítimas do... Espera, esses são... Isso é terrível. Todas essas são... Pessoas de verdade, né? Que diabos. Eu não acho que nós vamos poder falar com eles. Caramba, cara. Será que eles estão... Bem? No mundo real, digo. Todos esses caras são vítimas do Kanashiro. É o que parece. E não há ninguém que possamos conversar. Muito menos um banco por perto. Vamos tentar voltar para a estação mais uma vez. Devemos ter deixado alguma coisa importante por trás. É, é verdade. Você pode estar certo, Yusuke. Talvez tenha alguma coisa lá na estação que a gente não viu. Meu Deus do céu, o que que é isso? Será que tudo isso daqui é o Palace? Ah, olha. Tem uma pessoa. Será que é uma vítima também? Com licença. Nós podemos ter uma palavra? Nós estamos... Não há como. Tudo isso eu vou acabar como eles. O que aconteceu? Não dá para ver. Eu caí. Eu caí muito. De um lugar que o Kanashiro não deixa rastros. O que você quer dizer com isso? Ei. Ahn. Você não pode nos contar um pouco mais do que... Eu estou cansado. Por favor. Me deixe descansar. Eu não acho que ele possa falar mais. A Nishiro não deixa rastros. Ele quer dizer literalmente ou figurativamente. Ei. Ei. Por que não juntarmos as informações que temos até agora? Eles aparentemente caem bastante. Espera um segundo. Ele disse cair. De um lugar que o Kanashiro não deixa rastros. Será que ele quer dizer cair de fato de um lugar bem alto? Ahn. O que você quer dizer? Tipo um arranha-céu? Eu não acho que tem alguma coisa do tipo por aqui. Não. Espera. O que é isso? É isso? É isso? Tchau. E aí Obrigado.